eu acho que vocês funcionam melhor na base do sacode então a gente vai dar um belo de um sacode a gente vai ter uma atividade aí que vai ocupar mais ou menos uns 40 minutos da nossa aula vou dividir a nossa turma os presentes pelo menos, não temos muitos mas eu acredito que daqui pra, não sei umas 1h45 chega mais umas 6 pessoas que é o povo que nunca falta Débora que o diga eu acho que é muito difícil ela faltar hoje, então o restante que vai chegando, a gente vai adequando, mas o objetivo da nossa aula é falar sobre as ferramentas colaborativas já de cara eu quero perguntar o seguinte pra vocês quem aqui tem dificuldade de trabalhar em equipe? pode digitar um chat pra gente fazer um confere eu tenho 16 pessoas na sala, vamos ver quantos um eu tenho aparentemente eu tenho 16 por que será? qual é a dificuldade pra vocês de trabalhar colaborativo? a maioria de vocês não é nem uma pessoa individual a maioria de vocês é só porque ou não tem esse senso de ir trabalhar em equipe que ajuda muito mais do que atrapalha ou só não teve experiência de gozo suficiente e acaba que pensa nossa senhora vai ser igual aquele trabalho que eu fiz na minha quinta série que me deixaram sozinho pra fazer tudo gente trabalha colaborativamente infelizmente nós brasileiros pensamos de uma maneira muito fordista e acabamos imaginando que é o seguinte eu faço a minha parte você faz a sua parte o colega faz a parte dele no final todo mundo monta cria aquele megazórdica um braço amarelo um corpo rosa uma cabeça de dinossauro umas perninhas azuis e entrega como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo se tiver um professor crítico ele vai ler e vai entender que cada parte foi escrita por uma pessoa diferente o que fica muito na clara cada um tem a sua forma de expressar linguisticamente falando então alguns usam muitos pronomes outros nem tanto outros escrevem muito melhor outros do nada mandam mano no meio da conversa então quando você trabalha dentro de um ambiente colaborativo junto com esses documentos que a gente vai utilizar tem sempre que ter alguém pra fazer um controle e se não é uma pessoa então são todos e principalmente se você tá trabalhando com outra pessoa você tem que saber o que aquela pessoa tá fazendo porque não é garantia de que ela vai vir no dia pra apresentar não é garantia de que ela fez o trabalho dela corretamente ah Maurício mas aí é a responsabilidade dela a responsabilidade é sua você não tá trabalhando com ela você quer tirar a nota abaixo não então vai ter que compensar ah Maurício mas aí como é que fica isso é injusto o mundo é injusto meu bom vou fazer o que tem gente que se mata pra trabalhar aí e não consegue um trabalho tem gente que se mata trabalhando e não consegue dinheiro você acha que um trabalho como esse que é só a produção de um documento vai ser justo não vai mas é o que para com isso mano é a piada do mano foi mal fui ler aqui eu falei oxi para com o que deixa eu só ver se tem mais alguém aqui no limbo tem não tem não se aparecer alguém no grupo do whatsapp me avisem tá se alguém disser opa não tô conectado ainda não estou conseguindo conectar eu tô como host aqui mas do nada o John toma o host em mim aí pode ser meio complicado como mandou mensagem de status na internet eita eita tô lá pra se escutar a Francisca não é um pouquinho longe daqui não rapaz enfim hoje a gente vai fazer o seguinte vocês conhecem o documento do Google tenho a plena convicção onde que conhece aqui o nosso conteúdo programático mas eu já vou direto para as explicações primeiramente a gente vai falar o que o porquê da gente ser colaborativo as aplicações colaborativas dentro do escritório que são o que vocês estão estudando para aprender e para conseguir se qualificar a gente vai dar uma pontuada sobre videoconferências e drives tudo isso como se fossem ferramentas colaborativas coisas que vocês podem trabalhar simultaneamente aqui tem um breve exemplo gráfico de algumas das imagens dos ícones que dizem respeito a esses documentos a esses programas planilhas do Google documentos do Google apresentações do Google formulários e o próprio Google em si ou o Drive vocês podem interpretar da forma que quiserem e a gente vai seguir para o porquê de sermos colaborativos como eu acabei de explicar meus queridos o real motivo é que quando você consegue organizar bem o seu trabalho quando você consegue fazer com que as pessoas com os membros da sua equipe deu certo aí? não, não o que é isso minha jovem eu estou mais preocupado é que se você tivesse caído aí o que aconteceu pronto o real motivo da gente se preocupar com isso em relação a ser colaborativo é porque em todo momento da vida de vocês vão precisar ser se não foi até hoje nos trabalhos do seu curso de ensino médio ou qualquer outra coisa se você nunca foi cobrada disso um dia você vai ou na faculdade ou no próprio trabalho ou você acha que tem algum emprego por aí afora que você não vai ter que interagir com ninguém vai ter que falar com ninguém vai ter que ficar só sentado apertando um botão tipo o Homer Simpson e ele ainda consegue estragar a cidade com aquele botão e é só um dedo e um botão então meus queridos não existe isso independentemente da sua função você vai ser forçado a conviver infelizmente o ser humano é assim se a gente não acho que eu falei isso nessa aula sobre é que eu me confundo eu tenho tanta aula que pode ser pronto ou lá não aperte esse botão aí tá lá o macaco na cabeça dele batendo pau aperta 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 do nada pum explosão é nóis bom vamos pra uma pra uma pra uma micro aula de biologia mas bem pequenininha se nós não fôssemos sociáveis sociais entre aspas vocês acham que um ser humano competiria com um cachorro um cachorro só um cachorro ele é mais rápido ele tem dente e você vai ter que se esforçar muito pra matar aquele cachorro e um cachorro que em uma cria tem 5, 6, 7 nós não somos a raça mais como é que eu posso ser adaptada a sobrevivência animal a sobrevivência em questão de instinto tribal como você falou nós não somos adaptados a isso só o meu risco é dizer que uns 3, 4 mil anos atrás se nós não tivéssemos organização social sei lá um golfinho valia mais do que a gente então a gente é cobrado a gente vive em sociedade pra conseguir sobreviver literalmente porque algum de vocês conseguiria ser um ermitão e morar numa caverna e se virar tranquilo de boa você pode pensar não não mas o o Bear Grylls lá do do sei lá do a prova de tudo eu consigo ele consegue sobreviver na Amazônia aí o cara morre com uma farfinha que cai no dedo dele a gente é muito sensível tá se você erra a borrifada do seu perfume vai na sua garganta eu garanto que você tá alascado só o aborrifado do perfume na orelha você já perdeu o seu dia aquilo vai incomodar pra caramba vai arder pra caramba então a gente não nasceu pra ser individual infelizmente tem algumas pessoas que tem dificuldade em se comunicar mas elas não sobrevivem sem outras pessoas falei que ela chegava cadê a tua mãe? menino eu vou livre tô com medo tô com medo das possibilidades vai lá meu jovem é piadas humor e piadas queridos infelizmente a gente precisa disso eu falo infelizmente porque se eu pudesse eu não levo pra cara de ninguém eu ficava suave dentro de casa dormindo mas a gente faz o que? morre de fome então você precisa trabalhar aí você precisa colaborar com os coleguinhas aquela colaboração que você olha pra pessoa que tem que trabalhar com ela você odeia ela ela te odeia mas vocês continuam porque você precisa do dinheiro e ela também à vontade julgar solta eu faria não sigo mais o meu lado barraqueiro diz vai mas o meu lado educador diz rapaz tem como negociar você poderia conversar com ela vamos sobreviver e conviver tranquilos mas o meu outro lado diz deixa ela que se lasca isso vai ficar no vídeo? vai ficar no vídeo mas eu não falei nenhum palavrão de verdade lascar-se é um verbo de tirar um pedaço lascar então não é um xingamento é nóis mas então a importância disso é porque vocês precisam ser colaborativos em casa porque se não o pai e a mãe de vocês fazem o trabalho todos não fazem nada ou então o irmão de vocês faz o trabalho todos não fazem nada ou vocês fazem todo o trabalho e o irmão não faz nada enfim o sexo colaborativo é diálogo é propor é explicar é tentar convencer aquela pessoa de que é melhor para ela também te ajudar porque aí você também não vai ter que trabalhar tanto assim imagine que no seu exemplo a pessoa só apontava só dizia e você se você tivesse que trabalhar com ela de novo e de novo e de novo se vocês não se dividissem uma hora ou outra você tinha que negociar com essa menina porque senão ia continuar uma convivência infernal aquele fala um fala um pio para tu ver como é um pio mas como eu falei o melhor é negociar porque vez por outra a gente não vai poder ter a opção de não fazer quando você tiver que conviver com alguém que você não quer meu Deus do céu você não faz ideia do quanto isso é ruim e vamos para os nossos documentos colaborativos do Google porque acho que vocês já utilizaram alguns deles aqui quem já utilizou documentos do Google não em sala de aula mas pela vida pelas mudanças da vida só na aula só na minha aula já usaram ótimo e o pessoal de casa vocês conhecem o nosso Google Docs famoso documento do Google podem escrever no chat conheço tio Maurício não conheço tio Maurício não preciso usar o tio tá só brincando não 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 e não beleza o que é isso é um editor de texto online gratuito que você pode ter acesso da sua torradeira até a sua geladeira qualquer coisa que tenha um Android mais vagabundo que seja o seu Android dá para rodar tranquilo o nosso documento do Google Maurício qual é a utilidade real disso como eu falei um editor de texto bem democrático todo mundo precisa de um editor de texto se não você vai colocar as suas informações e vai criar os seus trabalhos por onde na sua cabeça numa folha de caderno escrevendo um trabalho de geografia com a folha de papel ao maço daquelas que são abertas e com pauta entregar para o seu professor eu queria muito ainda poder isso se eu chego para o professor hoje o professor da minha faculdade entrego isso ele vai olhar o que é isso aqui meu filho isso é o que uma peça de museu não é porque eu sou velho que você vai me entregar um negócio desse não vai lá imprimir o seu vai quer o dinheiro para Xerox eu aceitaria se não tivesse o dinheiro para Xerox deve ter gastado uns 80 contos de Xerox na vida toda mais em 4 anos então meus queridos deixa eu fazer uma demonstração da interface desse editor e a gente vai para o editor de planilhas guardem muito bem essa demonstração tá bom? eu não vou repetir ela e vocês vão ter que fazer daqui a pouco tá? esse editor é acessado através da conta Google de vocês caso você não saiba você pode só jogar do Google Documentos no Google normal você clica no primeiro link e dali você é transportado para a tela onde você loga a sua conta Google e aí você utiliza o editor ou você loga o seu Gmail na sua interface de e-mail em si clica na gaveta de aplicativos e um pouquinho mais para baixo está aquele Documentos do Google tá? cliquei eu tenho uma lista de todos os documentos que eu já criei na minha vida e aí tem documentos da minha conta Google desde 2010 então tem documentos aí que tem mais anos de vida do que uns dois ou três alunos que eu já tive aqui do Cedato que tinham exatamente 12 anos mas esses arquivos eles ficam salvos diretamente no seu drive aqui eles são só exemplos deles ficam bonitinhos e organizados porque são arquivos de texto então eles ficam nessa página mas eles também estão salvos no teu Google Drive qualquer um desses que eu resolvo abrir eu posso abrir e editar porque todos eles são meus posso procurar por arquivos que foram compartilhados comigo mas por ora isso aqui me serve porque eu quero criar um tá aqui o ícone para criar um arquivo cliquei é um documento em branco Maurício só existe o documentos Google de ferramenta colaborativa de edição de texto não existe o Word Online famoso crime do crime do crime porque ele é mais irregular e mais propenso a não estar funcionando quando você precisar do que sei lá os computadores do Cedato quando você mais precisa ele desliga na tua cara ou a internet cai mas meus queridos o Word Offline o Word Offline é melhor que o Google Documentos mas o Word Online não porque o Word Online é um editor de texto sem todas as funções porque é de graça eu acho que o Bill Gates sendo o Bill Gates aquela jararaca aquele velho gaiato que eu queria chamar de safado eu acho que safado também é crime de fêmea né é dedicada a uma não foi dedicada a uma pessoa foi dedicada a uma figura pública eu posso expressar negativamente em relação a ele críticas sociais mas ele não ia disponibilizar nada tão bom de graça então o Online tem só uma parte das edições não tem todas beleza? aí entre o Online e o Google Docs o Google Docs dá uma surra agora entre ele e o Word o Word Offline o Word é melhor tá? aqui na nossa interface o que a gente tem? a gente tem a interface com uma editor de texto normal meus queridos onde eu posso clicar para adicionar as minhas informações onde eu posso selecionar para começar a editar aumentar a fonte aumentar o tamanho colocar em negrito itálico e sublinhado alterar as orientações de texto aumentar o espaçamento colocar marcadores tudo que eu precisar para editar esse texto mas o melhor é que além de fazer tudo isso e muito bem feito você ainda pode compartilhar com o seu coleguinha para que aquele seu amigo possa fazer o mesmo trabalho que você ao mesmo tempo então a ideia de ser colaborativo é uma edição simultânea eu posso compartilhar esse arquivo com todos vocês aqui e agora todos vocês teriam acesso a ele para fazer o que quiserem aí eu fico des sujeito aos perigos porque eu tenho algumas pessoas que são muito zoeiras aqui se elas resolvem apagar todas as informações né? então não vamos fazer isso não eu vou dar um exemplo compartilhando com duas pessoas só vou compartilhar com alguém que já está com o e-mail aberto quem está com o e-mail aberto aí que pode me mandar um e-mail no chat eu quero só dois e-mails ou você se acusa ou eu te escolho vocês têm dez segundos eu quero dois e-mails qualquer pessoa que tenha que possa utilizar o e-mail aqui e agora ou o pessoal que está de casa que puder pronto Douglas só mais um que jogos comecem ok oi você manda no chat seu e-mail e aí eu consigo te adicionar aqui isso é para fazer um teste tá? eu vou primeiro colocar o nome desse arquivo esse arquivo vai ser que os jogos começam pronto salvei o nome do arquivo quando eu salvo aí que eu posso compartilhar colocando o e-mail das pessoas que me enviaram aqui tenho dois e-mails tranquilinhos mais um pronto duas pessoas aqui meus queridos é pulo de gato tá? literalmente pulo de gato porque nessa janela eu posso colocar uma notificação para a pessoa para ela entender o que ela está recebendo eu estou enviando um trabalho que vai ser compartilhado com eles e eles vão me entregar no final do ano ou alguma coisa assim eu tenho que especificar eu coloco alguma informação porque senão vai ser só um arquivo que vai ser compartilhado com as pessoas vai chegar a notificação no e-mail dele e vai olhar assim que é isso e além disso o mais importante é o que essa pessoa pode fazer com esse arquivo ao clicar aqui eu tenho uma lista essa pessoa pode ser um leitor um comentarista e um editor leitor ela só visualiza ao visualizar ela pode selecionar também mas ela não pode editar aquele arquivo comentarista ela pode visualizar obviamente e também pode selecionar o texto não pode editar mas pode fazer uns comentários tem um erro aqui ajeita opa seu arquivo não tem o menor sentido toca fogo nisso um comentarista pode fazer isso e um editor que é a opção final que ele pode ler pode visualizar pode editar pode apagar pode fazer o que quiser muito cuidado se você tem um arquivo que tem informações que você gostaria que as pessoas só visualizassem se você põe ela para editar ela é praticamente um dono dele também Maurício tem como resolver se a pessoa acabar com o meu arquivo? tem se você é dono você cria versões desse arquivo a primeira versão é a sua que você criou a segunda em diante são as que as pessoas começaram a editar você pode voltar o arquivo para a primeira versão mas se você for o dono tá bom? vou clicar aqui em editor porque eu confio nessas duas pessoas muito cuidado pelo amor de Deus e cliquei em enviar para vocês dois agora vocês vão receber uma notificação no gmail de vocês tá? no caso foi o Douglas e foi o Davi e o que vocês vão fazer? eu quero só que vocês acessem o editor de texto independentemente se for no celular ou se for no computador porque aí vai aparecer uma certa notificação nesse campo aqui acessem tá? 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 Pronto, temos uma pessoa logada, tá lá o Davi Assim que alguém loga, eu já tenho o ícone dessa pessoa E eu vejo exatamente onde ela está no meu editor Se eu descer aqui umas 20 páginas, tá? Segurar aqui o Ctrl Enter Tenho 15 páginas do meu editor Se eu clicar no ícone dele, eu vou para exatamente onde ele está editando Então eu posso visualizar o que ele está fazendo Eu poderia visualizar o que todo mundo estivesse fazendo Se eu tivesse muitas pessoas aqui E além disso, eu ainda poderia conversar com a pessoa Tem que instalar o aplicativo Ô meu pai, tá bem, aí tu quer editar um editor de texto Não tem o aplicativo, aí você tá na guia Mas, meus queridos, isso é uma ótima ferramenta Porque 10 anos atrás, 15 anos atrás, por mais que a gente tivesse internet Quando você queria fazer uma edição de um texto com outra pessoa Um trabalho em equipe Você criava o arquivo, colocava as suas informações Mandava para a pessoa que pegava o arquivo Lia, colocava as informações dela Te mandava de volta para você ver o que foi que ela fez E depois enviava para a pessoa que ia receber no final Ou o professor ou o avaliador Então, mandou de cabeça Aqui e agora, vocês combinam o horário Opa, vamos começar a edição digital Ou então, nem precisa estar online simultaneamente A pessoa faz, tu faz Fica tudo salvo lá E acabou Morreu Resolvido Tá? Bem que eu queria Não tem memória não, meu jovem? Eu vou fechar aqui esse chat E eu vou Tu colocou espaço aqui, foi? Ah, tá Cuidado com esse negócio aqui A gente vai fazer demonstrações com duas ferramentas Três, na verdade O nosso editor de texto O editor de apresentação E o nosso Google Drive Porque o editor de texto O editor de apresentação É o próximo módulo Planilhas, não O editor de planilhas do Google A gente vai ficar Para o nosso módulo de Office 2 Vocês daqui vão para Office 1 Então, bom que já sabem Mais ou menos Onde é que vocês vão se enfiar Vamos ver spoilers hoje Meus queridos Assim que funciona Tá? No momento em que vocês quiserem Realmente editar o texto Vocês podem inserir informações Eu posso fazer uma pesquisa aqui Por exemplo Eu não vou pedir para a Débora Porque ela está muito mufina hoje Giovana, me diga um assunto Que você gostaria de pesquisar hoje Tipo algo que você Oi? O que é que é mufina? Dicionário informal Em português Mufina refere-se a um Cansar, disposição Muita preguiça Ou falta de coragem Fadida Se você não está assim Diga que eu estou mentindo Significado de mufina Vou copiar esse texto Vou colar aqui Que é qualquer informação Só para dizer que tem alguma coisa É porque eu não estava conseguindo Pegar todo o texto Pronto Famoso significado de mufina Só para não ficar uma página em branco Nosso editor de texto funciona assim Quando vocês estiverem no módulo de office Aí vocês vão estar habilitados Para todas as edições Todas as formatações Que são necessárias Para o mercado de trabalho Mas nesse exato momento É uma ferramenta Para entender Como se colabora com alguém Vamos para a próxima? Vamos para a próxima Oi? Diga De novo Para dar para vocês um trabalho muito chato Ah, tá Ah, eu aqui O que está acontecendo aqui? O pessoal do Só um minuto, gente Vou mandar o pessoal para a sala do Eu nem sei em que sala que o John está Não é que ele não está aqui Vou mandar para a sala dele Sala do John Não, não quis ser grosseiro Tá? Não foi grosseiro Fiz uma linha de visão Não foi grosseiro não Porque vai que, né? A Deise Estou mandando para o pessoal do John Estou nem vendo Lá, 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 lá Você reclamando de mim Estou nem aí Eu vou dar só uma pausazinha no vídeo Tá, meus queridos? Voltei Uma vez explanado sobre essa ferramenta Vamos para a próxima A próxima Quando você está nessa interface Ela é muito fácil de achar É só clicar no ícone Para retornar A janela principal Dos editores de texto E editores de planilha do Google Uma vez que você esteja nessa janela Que tem uma listagem De todos os documentos É só clicar no tracejado Porque aí você tem uma lista também Dos editores Tá Eu tenho o formulário Eu tenho documentos do Google Eu tenho as planilhas Eu tenho as apresentações Como eu falei Não vou falar de planilhas hoje Porque é um módulo específico Só para ela No próximo módulo Como nós vamos ver documentos do Google E apresentações É por isso que nós vamos falar Sobre as duas hoje Sobre as duas ferramentas Clicando em apresentações O que é que nós temos? Slides O famoso Aprender a fazer slides Tá Aqui eu tenho todas as aulas Porque eu opto Por não usar PowerPoint Para dar aula para vocês Eu prefiro Utilizar o nosso Google Alguém teria um palpite Para me dizer por quê? Ah, o Tim Mendes Não sabe mexer Não é isso É outra coisa Oi? Não, porque os computadores daqui tem Tem PowerPoint Essas máquinas Mas nem sempre Eu estou no mesmo computador Então se um dia Esse computador dá problema Os meus arquivos estão aqui Se estiver na minha conta Google Eu abro em qualquer máquina Eu só pego a câmera Pego o nosso Fonezinho Posso dar aula aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Em qualquer canto Tá tudo na minha conta Google Eu só saio E entro na minha própria conta E pronto Essa portabilidade É muito mais atrativa Do que as próprias ferramentas Do PowerPoint Que elas são muito bonitinhas Não Não Eu falei com tanta convicção Que eu nunca vi um Jonathan Uchow Nessa turma Mas vai que tem, né? Teve uma vez que eu fiquei Teimando com o pessoal da sala Não, não tem nenhum ícaro aqui O menino na minha frente Ele não falou Ele fez só de ruim No final da aula, professor Eu sou o ícaro Ah, valeu Zé Graça Pronto, colocando o restante Daqui, meus queridos Eu tenho as apresentações Que são as aulas de vocês Eu sempre dou aula Através dessa ferramenta Então todas as aulas de vocês Estão aqui Todas as que eu ministrei São os PowerPoints O que fica gravado meu Tá no YouTube São os vídeos Aqui é só apresentação Não é aula A aula é o decorrer Da minha fala Das minhas explanações Pronto Se eu quiser criar uma Mesmo ícone Clico no maisinho E aí Eu tenho a minha interface Do nosso Apresentações do Google Cara, sabe Vocês sabem o que é um slide? O slide é só uma maneira De você apresentar O seu conteúdo Uma maneira visual Vocês sabem o que deve Ou não deve ter no slide? O que deve ter? Pouca informação Mas muita coisa Para te ajudar A lembrar da tua apresentação Então você nunca coloca Por exemplo Um slide que tem 50 fotos Dele até o final É só foto Não faz o menor sentido Mas você nunca coloca No slide que tem 50 linhas de texto O que também Não faz o menor sentido Aquilo é para te auxiliar O que você tem Que você precisa De verdade de conteúdo Se tiver algo realmente Visual É para ser demonstrado Beleza Se justifica Mas se tua apresentação For 50 slides Só assim Você está muito errado Tá? Então é só uma auxílio É como se fosse uma colinha Para você Para você virar E lembrar dos tópicos Opa, tenho que falar disso Opa, tenho que falar daquilo E aí você vai dando Uma olhada no slide Tem algumas luanas aqui Acho que nenhuma delas É da minha turma O pessoal do Crija Não tem um péssimo hábito De não colocar a sigla Do módulo até hoje Mas como é que funcionam Os seus slides? Eu tenho o painel Dos slides aqui E eu tenho O meu campo De trabalho aqui Tudo que eu quiser Adicionar de informação É aqui Se eu quiser colocar Um título Quiser colocar Como é que é Débora Mufina Eu sei Eu estou só me divertindo E aqui Não sei Se estou Mas não parece Aparece numa segunda-feira De tão monótono Que está hoje Esse meu slide Está preenchido com conteúdo Ele vai atualizando Na miniatura Se eu quiser adicionar Mais uma página Botão direito Novo slide Ou eu posso Ver aqui E inserir E eu acho Que tem a opção De novo slide Por aqui Não É no menu Do slide Eu posso adicionar Mais um Ou eu posso Clicar num que já Exista E vou em duplicar Se eu Ctrl N Aqui Abri uma outra janela Porque eu estou no navegador É O atalho de navegação Ctrl N Abri outra janela Aí Eu vou colocar Mais um E pronto Tenho cinco slides Cada slide Desse Tem uma peculiaridade Porque Pode ser que eles Estejam exatamente iguais Todos eles Com um título E com um texto Pequeno no meio Porque cada um Tem um layout Layout É um modelo Você altera Usando esses aqui O modelo É só para organizar O teu conteúdo Vou cobrar Que vocês Utilizem layouts Diferentes Não Não Porque hoje É só aula de colaboração O que a gente vai ter De cabeça Não é nem com isso Eu quero ver a gente Saindo correndo aqui Perguntando os e-mails Dos coleguinhas Porque não sabem Onde é que é E o que vai mexer Isso aí vai ser divertido Mas se vocês quiserem Adicionar qualquer informação Dentro do slide de vocês Por exemplo Fotos Vocês estão usando A ferramenta Google Tá Então deixa eu pegar aqui Vou escolher uma imagenzinha de urso Se eu estou usando A ferramenta Google Eu preciso salvar essa imagem Clico Seguro E arrasto Levo até a apresentação Que eu quero Coloco no slide Que eu quero E jogo ela lá Tenho aqui o meu urso Posso redimensionar? Posso Posso recortar ele daqui E colocar no outro? Tem mais sentido? Posso Eu não preciso salvar arquivos Eu estou no Google Se estou usando o próprio Google Como pesquisa Eu posso fazer o que eu quiser Clica, segura e arrasta Clica, segura e arrasta Mesma coisa com arquivos Por exemplo Quando você está no WebWhats Ou WhatsApp Pelo seu computadorzinho Se você tem algum arquivo Na tua área de trabalho Tu não precisa clicar no ícone Anexar para enviar ele Tu clica, segura e joga ele lá Deu Tranquilo Tá Vou apagar esse urso aqui Porque ele está desnecessário E vamos seguir Eu posso alterar alguns temas Oi Eu uso só imagens listas Coisas que eu pago Pelos direitos autorais Vou escolher algum desses layouts Meus queridos O que é um Aliás Layout Que também tem o nome de tema Que tema para mim também é um layout Um tema ele altera Todas as configurações Da tua página Ele mexe no layout da página Mexe no plano de fundo Mexe nas cores E as coisas podem ficar bem mais diferentes Do que vocês tinham planejado de início Então Entre escolher isso E criar o seu É bem mais adequado Que você crie o seu Ah então Maurício É fácil criar um tema Não estou falando de criar tema Estou falando de vir nas configurações Do seu slide Vir na opção de editar o mestre Escolher uma imagem Colocar no plano de fundo Disso daqui E aí ela vai aparecer Para todos os slides Tá Isso a gente aprende melhor No nosso próprio módulo De Office 1 Mas desde já Eu gosto de pontuar Para não ser uma surpresa no dia Até porque não são tantas aulas assim De Office 1 Meus queridos A mesma ferramenta Funciona do mesmo jeito Se eu clicar em compartilhar Dou o nome para o arquivo Vai se chamar Débora Mofina mesmo Estou nem vendo E aí eu pego o e-mail De algum dos coleguinhas Vou pegar o e-mail Do Davi Que ainda está com o e-mail aberto Vou pegar o e-mail Do nosso caro Douglas Porque também está aqui E enviei para eles Para eles serem editores Do mesmo jeito Aí o Davi Que já deslogou Sua conta Google Ô Glória Olha aí teu e-mail Isso aí É o Douglas É só clicar no íconezinho É pronto Aí você clica no tracejado Naquele ícone Que são três traços Um atrás do outro ali Pronto Apresentações Tem aí o Débora Mofina Não Então olha na tua conta Pronto É só clicar A menina que perdeu o ônibus Opa, pode entrar minha jovem Tem mais alguém aí? Não Tenha vontade Tá aí E exatamente Como no nosso Do documentos Está lá o nosso Davi Para ajustar E para fazer o que quiser Dentro dessa apresentação Ele também tem os poderes De ser um editor Do mesmo jeito Então ele poderia ficar À vontade Para adicionar informações Para excluir informações E eu também tenho O chat do mesmo jeito Para me comunicar com ele Caso outras pessoas entrassem Funcionaria da mesma forma Beleza? Até então Não tem nada de mais Eu não estou apresentando Nada muito complexo Porque eu não estou pedindo Conteúdo Eu estou pedindo Que vocês entendam A ferramenta E entendam como ela funciona Sendo colaborativa Está suave ainda, não está? Pai de Cristo Amém, irmãos Está fluindo Isso é o que? O símbolo do Itaú? Ah, está Pode, meu jovem Está tranquilo Eu gosto Comercial de graça Vamos para uma parte Um pouquinho mais chata Que é o Drive Porque o Drive Também é colaborativo Na verdade É o principal colaborativo Para acessar o seu Drive Você vai clicar Na sua conta Google E procurar pela opção do Drive Ou jogar Drive no Google Dá no mesmo Cliquei nele E o que nós temos aí? Temos todas as coisas Que já foram compartilhadas comigo E eu tenho muito medo do meu Drive Porque eu tenho muito aluno zoeiro Do nada Aparecem umas coisas aí Que nem fui eu É, exatamente De que? Eu prefiro Débora Mofina É, vocês vão ver daqui a pouco Nossa atividade vai ser bem Voltada para URSS E aqui eu tenho todos os arquivos Que já foram compartilhados comigo Mas isso daqui não é nenhuma novidade Porque quem tem Drive Sabe exatamente o que é isso Sabe o que é uma loucura Achar alguma coisa Quando você precisa daquela coisa Tem a aba de pesquisa Mas você sabe o nome? Pronto No meu caso Se eu tivesse que procurar aqui As aulas de ITIC Só as aulas de ITIC Eu não acharia Porque eu não Então Quem disse que eu nomeei tudo certo? Eu não sou muito organizado Mas enfim, né Eu posso pesquisar no Drive Por formato Se eu clicar aqui Eu posso escolher algumas opções Eu posso escolher por nome Eu posso segmentar de alguma forma Que vai me ajudar A encontrar melhor esses arquivos Mas esse não é o nosso objetivo Nosso objetivo é criar uma pasta E compartilhar com alguém Que isso daí também é fácil Isso também ajuda bastante Imagina que é como se tivesse uma pasta No computador do Davi Que ele compartilhou com todos os computadores daqui E todos vocês têm acesso a essa pasta Para pegar tudo que ele coloca lá Você não está conectado ao Davi diretamente Mas você está conectado ao Drive dele Que dá quase no mesmo Para eu criar uma pasta Eu clico em novo Tem várias opções aí Eu posso criar uma pasta do zero Uma pasta nova Que seria o equivalente Eu clicar na minha área de trabalho Ir lá no novo E criar a pasta Só que vai ser no Drive Ou eu posso fazer o upload de um arquivo Ou o upload de uma pasta O que é o upload, gente? A melhor definição ganha Hoje tu trouxe bombom, Amanda? Tu trouxe bombom, Amanda, hoje? Não? Ô, droga Então vai ter que ganhar outra coisa Ganha uma dose de café A melhor definição de upload Se fosse outra coisa Tu queria Ele foi uma cara Ele está dizendo Ah, café É um negócio de café Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar aqui Num prêmio melhor Acho que tem duas bolachas Creme Crack ali Com café Aí já melhora Só o café Só o café, tá bom? Vai lá Não vale definição de Google Dá para saber se a definição é do Google É para escrever no chat Ela me ajou Deixa eu ver o que meus meninos estão escrevendo Para tu sair copiando Deixa eu te ser gaiata Tem um palpite? Palpite você dá na loteria do sonho Aqui é acertar, rapaz A pedra foi boa A pedra foi boa Só que ninguém riu Ah, só que tem tempo, viu? Café aqui não está tão fácil, não Vocês têm mais 15 segundos Você que chegou agora Eu perguntei É uma definição de upload Valendo uma dose de café Sua definição de upload Transferir um arquivo para outro lugar A tua curva foi longa, hein? Foi pegar uma referência aí esticada Envia algo com arquivo Pasta vídeo, etc Para a internet Como os vídeos do YouTube, por exemplo Sim Exatamente Daqui a hora você vai querer tirar sua dose de café, meu jovem Meus queridos Analogamente A gente tem sempre a definição de download e upload Download é você procurar um arquivo E fazer uma cópia desse arquivo Que não está disponível no seu computador Da internet No caso Se o Kauan Chamar ele de Kauan Fica estranho Deixa eu ver É que eu te chamei de Kauan Eu acho que tu não É, tu prefere Johnny, né? Pronto Se o Johnny Ele disponibiliza um arquivo Ele tem, não sei Uma música Tem a discografia do Nirvana No computador dele Ele pode disponibilizar isso Para download Para as pessoas Para que quem não tem esse arquivo Através da sua conexão à internet Chegue na página do Johnny Baixe os arquivos E tenha uma cópia desse arquivo E se essa pessoa Que baixou a discografia do Nirvana Do Johnny Resolve Enviar esse arquivo Para a conta Google dela Ela está fazendo um upload Porque ela está mandando esse arquivo Porque ela está mandando esse arquivo Que é só uma cópia em si E deixando disponível na internet Para outra pessoa fazer o mesmo processo dele A gente faz uma pirâmide aí Tá? A retroalimentação A ideia de download e upload Era mais legal no tempo do Charisma Acho que vocês nunca nem ouviram falar disso E isso é pré-4shared Se vocês não sabem o que é 4shared Vocês sabem ou não sabem o que é 4shared? O que veio antes do 4shared era o Charisma O Charisma 1.0 Eu usei o 2.0 Então eu sou o véio Fetamoleste Oi? O Mega já é um pouquinho Acho que ele veio na mesma época do Charisma Do Charisma não Do 4shared Mas como é que era o Charisma? Era um software que você baixava E lá as pessoas ficavam conectadas A internet o tempo todo Se você ficasse conectado E se você tivesse um arquivo disponível As pessoas podiam baixar de você Quanto mais pessoas tivessem aquele mesmo arquivo Maior a sua velocidade para baixar aquele arquivo Se só tivesse uma Digamos que uma música de 4 megas Demorava, sei lá, umas duas semanas E eu baixei todas as minhas músicas Que eu tenho no meu pendrive até hoje Assim Porque eu não quis me desmentirar daqueles arquivos Eu criei um apego emocional Porque eles demoraram tanto para baixar Que hoje em dia Por mais que eu use Spotify Estar lá Eles bem bonitinhos Guardados para um dia Eu queira voltar Não usar mais Spotify Eu não usaria o Dizer nem se apagasse Que geral é falsificado Eu não sei Eu gosto do verdinho do Spotify Me culpem Me julguem Mas eu gosto daquele Não, o prêmio não O prêmio não É não Esse bem que eu não sei A minha conta do Spotify até hoje Eu só estou logado no celular Se o dia deslogar Eu não faço a menor ideia do meu login Queridos Para criar uma nova pasta Se eu clicar em novo Pasta Escolher o nome dela Eu vou colocar aqui Já deu de Débora Como é que eu estou falando Débora Mufina Vou pensar em Débora Sonifero Débora Soninho Justamente por isso Eu estou achando estranho Em aula que tu não estava nem na mesma sala Que era só tu de conhecida Acordo na força do ódio Pronto Criei a pasta E eu tenho essa pasta aqui Para manipular Débora Soninho Se eu clicar duas vezes É como se eu estivesse Literalmente com a pasta De um computador normal É a mesma coisa meus queridos De eu fazer isso aqui Vim na minha área de trabalho Botão direito Novo Pasta E criar a Débora Soninho aqui É uma pasta com o mesmo intuito Se eu clicar com o meu Enter Eu vou abrir ela E ela não tem nada Porque é uma pasta que eu criei Agora Uma pasta vazia Tanto ela remotamente Aqui no meu sistema operacional Quanto ela aqui no meu Drive O que eu posso fazer? Posso preenchi-la como arquivos E não é uma coisa difícil Principalmente se eu estou utilizando A minha conta Google Eu vou clicar aqui em qualquer um desses Deixa eu pensar aqui Vou pegar essa imagem de equilíbrio Cliquei, segurei e arrastei Levei até o meu navegador Ele vai maximizar E eu jogo aqui Dá um tempinho E está lá Esse arquivo está no meu Drive Eu estou gastando meus gigas Do meu Drive de graça aqui Porque eu não precisava estar fazendo isso Meus 15 gigas vão lotar Mas não estou nem aí Vou pegar mais um arquivo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse festa na casa do tio Maurício Não me perguntem por que esse arquivo está aqui É uma pasta Vou mandar direto para cá Ele está fazendo o upload da pasta como um todo Da pasta e todos os arquivos que estão lá Está tudo aqui Beleza? Vou voltar para o meu Drive Porque eu quero mostrar o seguinte A pasta que eu criei Agora falta só achar É a Débora Soninho Deixa eu pesquisar aqui Débora Tinha assento? Pronto Se eu clicar com o botão direito nela Eu tenho algumas opções interessantes Principalmente de compartilhar Que vai ser a mesma coisa que eu fiz Com o meu editor de texto Com o meu editor de apresentação Vou escolher pessoas abençoadas Que vão ter acesso a essa pasta E mais uma vez Oi? Vou pegar só o... É, vai O Davi e o Douglas de novo Os únicos que ofereceram-se como cobaias Então Pronto Compartilhei com os dois E enviei Provavelmente vai chegar uma notificação No e-mail de vocês Ou vocês podem acessar o Drive E vai estar lá a pasta Para vocês fazerem o que quiserem Utilizarem os arquivos Usufruírem deles Ah Maurício Vai ficar uma notificaçãozinha Que a pessoa está mexendo Não Mas todo arquivo que alguém mexer Vai ficar lá Uma notificação do lado Dizendo que essa pessoa Teve acesso E editou esse arquivo Pagamento no final de semana É o quê? Agora é a hora que vocês acordam Porque eu vou fazer a seguinte pergunta Todo mundo entendeu Como é que compartilham Um editor de texto Como é que compartilham Um editor de apresentação E como é que compartilham Uma pasta Entendeu? Qual? Qual dos três? Todos os três Pode ver a pergunta É sério? É sério? Tu não entendeu? Tá bom Não tem problema Vou voltar aqui para a apresentação Porque uma vez que você abra ele Independentemente de qual dos três for Planilha, texto ou apresentação A ideia do compartilhamento é o mesmo Você vai clicar naquele bendito íconezinho Que vai ficar numa cor de acordo com o editor Se for do planilha vai ficar verde Se for do editor de texto vai ficar azul E para compartilhar é só clicar nele E escolher as pessoas que você vai mandar Só isso No caso aqui Se eu tivesse mais um e-mail Vai, Débora Débora, o quê? O teu e-mail Não é nem Débora? Meu Deus do céu Lima de... Ah, tá aqui Opa Pronto Achei o e-mail da Débora Vou compartilhar com ela também Agora ela também tem acesso Ao nosso arquivo de apresentação Acabou Se eu quisesse compartilhar com ela também Já que a pasta é sobre ela Se eu quiser compartilhar com ela A pasta que tem o nome Botão direito na pasta Compartilhar Coloco aqui o Lima de Queiroz E envio Nem decorei Porque eu só preciso decorar o Lima O Google faz o resto E aí está compartilhado com ela também Poderia fazer esse processo com todo mundo Mas eu quero me dar esse trabalho Não Meus queridos Como é que a gente vai fazer essa divisão? A gente vai fazer uma atividadezinha, tá? De boa Coisa básica Nossa aula é sobre colaboração? Então vamos escolher a equipe 1 agora Para a nossa atividade prática de sala Ah, Maurício, sou obrigado a fazer? Vou fazer em casa É atividade prática de sala Mas eu posso fazer em casa? É atividade prática de sala Ah, Maurício, mas eu não tenho acesso à minha conta Google Cria uma Todo dia tem uns 10 que dizem Não, professor, vou fazer em casa que eu não tenho uma conta Google Eu fico olhando assim Não tem? Não, eu não lembro o meu e-mail Não lembra? Não lembra a minha senha Serve pra quê? Então Só criar outra Nem olha pra mim com essa cara de Débora Mufino Primeira equipe vai fazer o seguinte Um de vocês vai ser, obviamente, a pessoa que vai criar o arquivo E vai compartilhar com os outros coleguinhas E esses outros coleguinhas vão mandar o e-mail através do nosso chat Do nosso Zoom E aí, três ou quatro pessoas Nem o pessoal com a mão na testa aqui Já tão desesperado Meu Deus do céu É uma sexta-feira daqui Vocês vão pra casa Dormir igual uns pão Pelo menos eu acho que sim Não? Não? Vão curtir o final de semana Loucamente, então Vão trabalhar, então Vão quebrar pedra Vão quebrar pedra na Armina, por acaso? Não, vocês vão pra casa Eu acho Então não fiquem embolados com atividade Eu passei um bom tempo pensando nisso pra ser algo legal Provavelmente não vai ser Mas a primeira equipe Alguém vai criar o arquivo e vai compartilhar com mais ou menos umas seis pessoas Porque eu tenho 18 em turma E essas pessoas vão ajudar a criar um arquivo de texto Que vai ser uma pesquisa sobre os ursos da ilha de Kodiak Não, porque o urso normal não é o urso da ilha de Kodiak Ela vai... Eu vou explicar no final da aula Vou explicar no final da aula Mas esse urso é muito legal, cara É um urso muito legal Muito legal mesmo Pronto A segunda equipe Vai ficar responsável por criar Uma apresentação Google Sobre os ursos da ilha de Kodiak Vai pegar cinco imagens Cinco slides diferentes Com um pouquinho de texto Falando sobre os bendito urso E a última equipe Vai ser responsável por criar uma pasta Que todos esses arquivos vão estar E compartilhar pra todo mundo da turma E aí como é que a gente faz o nosso breve sorteio De quem vai pra onde Vamos na sorte Ou vamos no quem indica Não O pessoal tá com a mão na cara Não, não, não Vamos fazer naquele sistema de pirâmide Eu indico um Que indica outro Que indica outro E quando tiver os três Cada um escolhe os seus Beleza? Beleza? Deixa eu ver quem é que eu vou indicar aqui Daniel Você é o primeiro Você vai ficar responsável Pela equipe 1 Que é o de criar um documento Google Agora você tem o poder De mandar o karma pra outra pessoa De dizer quem é que vai ser responsável Pela apresentação do Google Eita, Davi E o Davi vai compartilhar o karma E escolher alguém Pra ser o responsável pelo drive E agora Agora a gente vai fazer Um sistema de revezamento Pra escolher o restante dos coleguinhas Que vão participar Nesse exato momento Tenho 18 pessoas na sala Contando comigo Sim Mas de verdade eu tenho só 17 Porque eu não conto Então, Daniel Escolha uma pessoa Pode ser do chat Ou pode ser daqui Pronto? Então já vai Já pega o e-mail dela Já faz seus corre Já pede o e-mail E pronto Davi, escolha uma Giovana Pronto Débora Pronto Daniel de novo Escolhe mais um Lembrando que tem a galera do chat Ela tá de costas pra ti Ela tá Vale, meu Deus O que que foi? Sou eu? Ai, socorro Não quero não Já pega o e-mail dela Já pede o e-mail pelo chat Porque vocês vão trabalhar muito com o e-mail Vai, Davi Beatriz Sim Se vocês quiserem já ficar mais pertos um do outro Pra, sei lá, dar uma ideia de equipe mesmo Vai, Daniel Pra onde? Escolhe mais um É o Alisson Ele não pode olhar pra conta Pronto Vai, Davi Douglas, tu tá na equipe do Davi Tu tá na equipe da apresentação de slides Agora é a Débora de novo Já Tá disputado, hein, Giovana Aquela cara de... Aquele de preto Aquele de preto Ela não sabe nem teu nome Pronto Vai, Daniel Tá acabando já Tá acabando o povo da sala Mas tem a galera no chat ainda Eles estão A galera que tá aqui Tá me escutando Giovana tá solteira Escrever teu nome errado Giovana Escreveram com G Não é ela Você errou aí, viu Meu bom O nome dela não é com esse, não Pronto Ele escolheu você, minha jovem Que é a que chegou um pouquinho Mas, né Oi Lá no Daniel E aí, você Tá faltando ela Aham Pronto E aí, Débora A gente ainda tem o quê? O Natiel em casa Tem... Pronto Aí vai por indicação Basicamente Quem é que tá sem equipe ainda Que tá no chat Vão escrevendo aí Pra aí que vocês facilitam A galera que tá escolhendo agora Tá, meus queridos Porque eu sempre Mas é com o J Ah, tá De gel Pronto Ó, o Pedro tá sem equipe O Juan já tá em casa A Elane também Então, o Daniel Tem o Pedro E tem a Elane Oi Pedro Pedro, tu tá no editor de texto Tá, Marilisabete Cadê Marilisabete? Ah, você Mas você já tá Ela tá com ele já E aí, falta só a Elane Pronto, pra tua equipe Se vocês acharem Que fica mais prático Se reunirem Pra pensar Beleza Mas Se tá todo mundo Conectado com o computador Vocês podem fazer Só compartilhando o arquivo Mas eu quero O arquivo de texto Eu quero A apresentação E eu quero Que vocês tenham conseguido Pelo menos Compartilhar isso tudo Na terceira equipe, tá No caso vocês Com os arquivos De novo, de novo, de novo Daniel está responsável Por criar um arquivo de texto E compartilhar com a galera Que tá na equipe dele Beleza? E aí, o que vocês vão fazer É pesquisar sobre o uso da Elane de Kodiak Ah, Maurício Eu posso só jogar no Google A não ser que você manje do urso Consiga escrever uma página inteira de cabeça É o Google mesmo, tá? O Davi tá responsável Pela apresentação de slides Então ele vai criar a apresentação E compartilhar com a galera Cinco slides no mínimo Sobre o bendito urso também E a Débora Vocês vão criar a pasta Que vão ficar esses arquivos salvos Então vocês, além de pegarem os arquivos deles Vocês ainda vão compartilhar Essa mesma pasta com todo mundo Então vocês têm que pegar o e-mail de todo mundo E o nome da pasta Obviamente vai ser o ursinho Porque é o que foi sorteado, minha fofa Pronto? Organize-se e vamos ao trabalho Porque eu quero isso Até a hora que a aula acaba Vocês têm meia hora Sim, quando eles encerrarem Sim, compartilha primeiro a pasta com todo mundo Que aí quando vocês tiverem um arquivo Pronto, acabou Não, quando você compartilha a pasta O que tiver dentro da pasta é compartilhado Você não precisa ter nada dentro da pasta Você pode pegar o arquivo depois Beleza? Vamos lá E quem tá em casa Oxi, quem tá em casa era pra ter dito aqui os negócios É o quê? Sim Quem tá em casa Gente, eu pedi pra vocês falarem Quem é que tava sem equipe Era pra contar ao povo que não tava em casa Que não tava aqui no presencial Ah, é você a Tainara? Você a Tainara? Eu perguntei por que que tu disse sim Tainara tá em casa? Tainara, você vai pra equipe da Débora Porque tava faltando uma pessoa lá, tá? Pronto Ela é a décima nona, eu acredito eu E você tá aí com a galera Vai lá e conversa com os teus amiguinhos Pessoal da equipe da Débora Se quiser chegar aqui Pra ajudar Aqui tá fazendo frio Meus queridos O tempo é aberto pra vocês pensarem Em como vocês vão fazer Vocês podem utilizar todas as ferramentas Que tiverem ao alcance de vocês Tá bom? Tá bom?